Meus amigos, saudações rubro-negras, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em seu canal Luiz Antônio Rubro Negro, o canal do Negrão. Quero agradecer você meu amigo, você minha amiga que nos prestigia, compartilha, indica o canal e divulga o nosso trabalho. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a declaração do Galvão Bueno no programa Bem Amigo Quero falar sobre a mensagem do novo treinador do Flamengo, Domenic Turem Quero falar sobre Braz e Bruno Espindel que jantou o jornalista, rapaziada É, jantou o jornalista aí que estava falando sobre BH no Benfica É, é, é E quero falar também sobre a declaração do pai do Gesso, seu Marcão que está parecendo que está querendo tirar o Gesso do Flamengo Então, mas antes das informações, eu quero pedir a você meu amigo, a você minha amiga que no botão vermelho aqui de baixo, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ajude o canal a bater 10 mil inscritos Vamos para a notícia Rapaziada, em entrevista à emissora Antena 1 de Portugal Seu Marcão, pai do Gesso, novamente falou sobre proposta relacionada ao jogador Ele disse o seguinte Temos um compromisso com o Flamengo O que eu posso dizer é que até o momento não chegou nada do Benfica A não ser pela imprensa Se chegar, somos todos profissionais Cara, não é a primeira vez que seu Marcão faz declarações relacionadas à proposta do Gesso Não é a primeira vez Ele vira e mexe aí, está falando sobre isso Que pode chegar algo da Europa Parece, cara, que o seu Marcão está querendo tirar o Gesso do Flamengo Pelo menos é o que dá a entender Ele fica todo tempo falando disso Que se chegar uma proposta é difícil de segurar Que o Gesso Ele tem vários clubes interessados no Gesso Só que o Gesso estava esquecido na Europa, seu Marcão E o Flamengo deu oportunidade O teu filho é agradecido Mas o senhor parece que tem hora que está querendo que seu filho saia do Flamengo Não consigo entender É bom o Flamengo, seu Marco Braz Ficar muito acordado Porque aí tem coisa, beleza? Rapaziada O treinador do Flamengo Luiz Mais Zé, treinador do Flamengo Rapaziada, só se acontecer algo de última hora O contrato já estava sendo preparado O empresário já falou Sobre Essa chegada Do Domenic Turin No Flamengo E ele Hoje Em entrevista Ao jornal diário da Espanha Mandou Uma mensagem Para toda a nação rombro-negra É, meu amigo, minha amiga Ele disse o seguinte Sei que a pandemia está no pico no Brasil Mas não poderia perder chance de treinar um gigante mundial Estou feliz Minha família e amigos também estão felizes Porque estou indo para um clube mundialmente conhecido E está sendo tão falado na Europa quanto o gigante de lá Sua imensa torcida pode esperar um futebol bonito e vencedor Cara, parabéns aí o Domenic Turin Tomara que ele consiga implementar um conceito muito bom no Flamengo Inclusive você, meu amigo, você, minha amiga ligado em nosso canal Fica ligado que amanhã pela manhã Vai subir um vídeo tático Vídeo tático Como que joga o Domenic Turin? Amanhã de manhã sobe um vídeo tático Fica ligado no canal Fica ligado Já acione o sininho de notificação E espera esse vídeo Que esse vídeo vai estar muito bom Vou estar produzindo ele daqui a pouco, beleza? Então ele manda essa mensagem para o Flamengo Deve estar chegando aí até sexta-feira no Brasil Para dar início ao trabalho dele Que seja bem-vindo Que consiga conquistar muitos títulos O contrato do Domenic Turin Ele vai até o fim de 2021 Até o término do mandato do Landim Então, muito galera aí já na expectativa da chegada E que possa fazer aí um excelente trabalho no Mengão, beleza? Rapaziada Vamos falar aqui sobre a situação do Galvão Bueno Que andou falando as neiras aí do Flamengo Não é a primeira vez Esse aí parece que adora aparecer E quer aparecer Coloca melancia no pescoço No programa Bem Amigo Ele disse o seguinte O Jardim preferiu ficar na Europa O Carvalhal assinou com Braga O Flamengo montou um escritório em Portugal Para escolher um técnico Caminha agora para o Domenic Turin Que era auxiliar Mesmo com todos os elogios do Rafinha Que fez Será que precisa disso? Não tem técnico bom no Brasil? Falou aí Fez a pergunta até para o Muricy O Galvão Bueno jogando para o Muricy Porque sabe que o Muricy é um ex-treinador Mas não vi a resposta do Muricy Depois eu vou até ver o que o Muricy falou Se alguém souber coloca aí nos comentários Mas eu vou dar a resposta do Negrão Rapaziada Galvão Técnico Não existe técnico bom no Brasil? Não vou falar que não existe A nível de futebol brasileiro Existe Você tem treinadores aí Bom a nível de futebol brasileiro Só que o Flamengo hoje Não pode ficar Só olhando para futebol brasileiro O Flamengo tem que olhar para futebol sul-americano Nós temos que trazer técnico Que nos proporciona Ir no Mundial de Clube E se destacar Jogar de igual para igual Como jogamos contra o Liverpool E de tanto elogiado que fomos Porque o time é brasileiro Mas o trabalho é europeu Nós estamos aqui Mas não pertencemos mais a esse campeonato O Flamengo está em outro patamar Outro patamar Vocês eram para estar, cara Glorificando e aplaudindo o Flamengo De estar buscando treinador conceituado na Europa Assim como viu o Jorge Jesus E abriu a oportunidade para outros virem para cá Assim como o Sampaoli E todos os outros que estão vindo Tem agora o CUDE no Internacional Implementar esse trabalho Para engrandecer o nosso futebol brasileiro Para daqui a um dia, seu Galvão Bueno Você possa estar narrando Um jogo de final de Mundial De um clube brasileiro Para isso precisa mudar A seu pensamento Sua cabeça Não está mais na hora De ficarmos Aplaudindo o doido Aplaudindo o maluco Tem treinador bom no Brasil? Tem A nível de qual campeonato? A nível de Carioca? Tem A nível de estadual? Tem A nível de brasileiro Jogando os 38 rodadas Com o time retranqueiro Aquele futebol que joga Pelo uma bola? Tem A nível de Copa do Brasil Que ganha uma Sabe lá Deus quando? E só ganha aquilo Só joga aquela competição? Tem Mas a nível de futebol sul-americano De enfrentar depois O time europeu No Mundial de Clubes? Não tem Não tem Isso precisa Dar uma chacoalhada Em vez de tu estar falando Essa maneira Jogando com o Muricy Você tinha que estar agradecendo Que nós estamos abrindo fronteira Para que técnicos bons Da Europa Venha nesse campeonato Que está parado Arcaico feio E faça um trabalho decente Aplaude o Flamengo E não critica Pelo amor de Deus Faça-me o favor Rapaziada Bruno Henrique E Marco Braz Deu aí uma famosa comida É rapaziada Desculpa a expressão aí Uma famosa jantada No jornalista Da TV 24 Lá na TV 24 TVI de Portugal Que ele disse Num vídeo Num vídeo não Na televisão Estava tendo Reportais falando De notícias Lá de Portugal E ele disse o seguinte Bruno Henrique Já decidiu O seu futuro Quer jogar No Benfica É rapaziada Ele disse isso Que o Bruno Henrique Tinha decidido O futuro dele E que o Bruno Henrique Queria Jogar No Benfica Ó Está tudo decidido O futuro do Bruno Henrique E ele decidiu Jogar no Benfica Só que ele não esperava Rapaziada O homem do gelo no sangue Não está dormindo E ele foi lá Marcaram ele Na publicação Ele disse o seguinte Estou assistindo Marco Braz Colocou Estou assistindo Logo depois Vem o BH E publicou Ha 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 Imprensa Sendo imprensa Ou seja É só notícia Fake news Nem todos Nem todos Tem uns que fazem Um trabalho decente Mas tem outros Que não querem Buscar um trabalho Correto Quer fazer o famoso Se chama clique O famoso Ganha like O famoso Se inscreve Fortalece Mas o trabalho Não muda O trabalho Não evolui Enquanto não evoluir Vai viver Sendo chacota E aí rapaziada O Marco Braz Botou lá Estamos juntos Até por aqui Até no Twitter Meu parceiro Aí o BH Botou Ah presida Avisa eles Que é gelo No sangue Ha 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 Aí o Marco Braz Botou Tentei avisar Juro Caraca É só jantada Flamengo Jantando Rapaziada Jantando 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 É só Jantada Meu parceiro Tá certo Galera Tem que desmentir É isso que tem que acontecer Desmentir A fake news E outra fake news Que tava rolando Segunda informação Do Vene Casagrande Cara que faz um trabalho sério Demais Gosta demais Pouco jornalista Que eu sigo Mas tem uns Que são bacanas Vene um deles Não vou citar Todos aqui Porque tem alguns bons Ele disse o seguinte Que o Benfica Já comunicou O Flamengo Que fará O pagamento Da multa Jorge Jesus Para os próximos dias Ou seja Tá tudo combinado Tudo combinado As pessoas publicam Informação Mas ninguém sabe Qual foi o combinado Combinado Não sai caro Botãozão vermelho Aqui debaixo Se inscreva no canal Fortalece Com seu like O negrão Divulga nosso link Para que venha mais Robro Negra Vamos bater a meta De 10 mil inscritos Tem coisa boa Vindo para a nação Robro Negra Obrigado de nada Valeu minha rapaziada Amanhã 9 horas da manhã Tá subindo um vídeo tático Como é que joga O Domenic Turin Segundo o Fernando Calais Domenic Turin É rapaziada Segundo ele Que falou assim Como é que joga Amanhã sobe um vídeo tático Mostrando Ó Tô gostando hein Gostei do que vi Gostei do que vi E você vai gostar também Vou subir esse vídeo amanhã Fica ligado no canal Ação A notificação Deixa seu like Compartilha Divulga Tomo junto Vamos que vamos